Na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Muito boa tarde para todos nós. Hoje nós teremos o prazer de receber a professora Ednalva Mendes e o professor Flávio Nascimento, que vão conversar com a gente sobre um tema que ainda insiste em fazer parte da vida do brasileiro, o racismo. No programa de hoje você vai ver também como foi a vigília realizada pelo Sintese em frente ao Tribunal de Justiça de Sergipe. Tem mais, o quadro O Direito é Seu está imperdível. Então fique com a gente, TV Sintese está no ar. O Sintese realizará no dia 10 de abril o segundo encontro de educadores e educadoras negros, negras e indígenas com o tema por uma educação para as relações étnico-raciais. Para conversar um pouco mais com a gente sobre o evento, nós temos o prazer de ter aqui ao nosso lado a professora Ednalva Mendes e o professor Flávio Nascimento, que vai conversar aqui com a gente hoje sobre o projeto Abraço Negro. Boa tarde, pessoal. Muito bom receber vocês aqui, tudo bem? Tudo bom. Muito bom, boa tarde. Bom, então vamos direto ao ponto. O objetivo do encontro de educadores e educadoras negras, negros e indígenas é fazer a categoria refletir sobre as questões étnico-raciais que circundam o chão da escola. Diante do atual cenário político, marcado pelo avanço de posturas conservadoras e medidas que afetam diretamente minorias sociais, como os negros, negras, quilombolas, indígenas e etc. E assim, contribuir na defesa dos direitos desses povos e na superação do racismo. Ednalva, pergunto, em pleno século XXI, ainda há espaço para esse tipo de pensamento? Realmente não deveria ter, Luana, esse tipo de pensamento. Uma sociedade com uma diversidade racial grande não deveria ter esse tipo de pensamento. Mas a partir do momento que a gente tem um presidente que vai a determinados ambientes, compara um quilombola a animal, ou que diz que o indígena não terá mais um sentimento de terra, isso traz consequências gravíssimas também no chão da escola. Professor Flávio, o coletivo de combate ao racismo de sintese lançou, no último dia 12, na escola municipal Débora Cruz, na comunidade quilombola de Cantagalo, o projeto Abraço Negro. Não é isso? Isso. Além dos professores, equipe gestora e membros da referida comunidade, participaram também do evento professores da escola Adelina Matos, no povoado Igrejinha, e da escola Adroaldo Campos, no povoado Terradura. Flávio, a temática é a mesma que será abordada no encontro de negros e negras indígenas, ou ela foi diferente? Luana, a melhor resposta é sim e não. Sim, porque nessa ação na escola a gente tratou da importância, do porquê e como construir uma educação para as relações étnico-raciais. E não, porque nessa ação na escola a gente fez um recorte muito direcionado ao que a gente percebe naquela comunidade, que é uma escola que atende a comunidade quilombola. No evento, a gente vai tratar da educação voltada para a população negra, mas também construir, refletindo sobre a importância de uma educação voltada para a população indígena. Falando do encontro, professora Ednalva, vão vir dois palestrantes de fora, a professora Nilma Lino e o professor Jessi Manilwa. Fala um pouco para a gente sobre esses dois palestrantes. Isso mesmo, Luana, nós teremos dois convidados, uma é a professora Nilma Lino, ela é professora doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, ela foi ministra no governo Dilma da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e também o professor doutor Jessi Manilwa, que é da Universidade Federal do Amazonas. Então, ele também é conselheiro do Conselho Nacional de Educação, é uma grande referência, se não a maior referência, do povo indígena. Então, serão debates concorridos, por sinal, na manhã do dia 10. Professor Flávio, essa iniciativa do Coletivo de Combate ao Racismo, do Sintese, o Abraço Negro, é um projeto de origem do Movimento Negro Unificado, que foi abraçado pela CNTE e tem como objetivo combater o racismo que a gente vê no dia a dia, ali no chão da escola. Para você que ainda não sabe, os sindicatos filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação instrumentalizam unidades escolares por meio de rodas de conversas, debates, videoconferências e diversas atividades visando a culminância do projeto em novembro, por ocasião do Dia da Consciência Negra. Pergunta um que faço, professor Flávio, em um país de uma diversidade racial tão grande como o nosso, ainda é necessário trazer essa questão da consciência negra? E a outra pergunta, explica um pouco para a gente o que é a consciência negra. Sim, Luana, é muito necessário, inclusive, porque esse dia da consciência negra é um dia que interessa a todo brasileiro, seja ele branco ou negro. É um dia que serve para a gente refletir, para a gente pensar os motivos que levam a população negra a estarem no topo das piores estatísticas. Se você olhar para o sistema carcerário, por exemplo, a gente é quase mais que 70% entre as pessoas em situação de cárcere. Se você olhar para as pessoas que são mortas, os jovens negros em Sergipe, por exemplo, a cada 10 jovens mortos em Sergipe, 8 são negros. Então, são estatísticas que mostram uma situação muito grave que precisa ser resolvida. E esse dia da consciência negra é um dia de reflexão, para a gente parar e refletir, né? Quais são as estratégias que a gente tem que adotar para poder superar essa situação de vulnerabilidade da população negra historicamente construída no Brasil. Explica para a gente um pouco o que seria consciência negra. Eu vou te responder com muita segurança. Consciência negra, vê, a consciência é uma coisa muito particular, né? Sim. É uma coisa, é uma faculdade do indivíduo. Sim. Mas, nesse caso, a gente está falando de uma consciência coletiva. A gente está falando de um estado de compreensão, de entendimento. A gente precisa compreender que, se formalmente todos nós somos iguais, essa igualdade precisa se materializar. Ela precisa existir de fato. E, quando a gente olha para as estatísticas, a gente percebe, a gente constata que essa igualdade é só formal. Ela existe na lei, na letra da lei. O dia da consciência negra. A consciência negra é esse comprometimento com a efetivação da igualdade. Porque, sim, todos nós somos humanos, somos iguais. Mas, a realidade nos mostra que o recorte racial, o fato de você ser uma mulher negra, de você ser um homem negro, traz implicações negativas. Porque a gente vive em uma sociedade hierarquizada. A gente percebe que a violência, ela tem cor, ela tem CEP e ela tem classe social. Exatamente. Tem até uma música que fala assim, que a bala perdida, mas sempre encontra uma pele preta para acertar. Então, não é tão perdida. Pelo menos o destino dela não é tão perdido. É isso, então. Consciência negra é a gente levar às últimas consequências, essa compreensão, esse comprometimento com o estabelecimento efetivo da igualdade para todos. O professor Ednalva, o encontro de educadores negros, negras e indígenas, ele vai acontecer no dia 10 de abril, como eu já falei, das 8 às 13 horas, no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, não é isso? Isso. Ele tem como público-alvo os professores filiados ao Sintese, professoras e professores filiados ao Sintese. Eu vou te perguntar, como é que a gente pode escrever? Como é que o professor e professora filiado ao Sintese pode se escrever nesse evento? O professor pode entrar no site do sindicato, ele vai encontrar um link para inscrição no encontro, ele vai preencher com o seu CPF e fazer sua inscrição online. Mas se ele preferir, ele pode ir até a sede do sindicato, na Rua Campos, ou nas subsedes, em cada subsede da região, e fazer sua inscrição pessoalmente. No dia do evento, se eu porventura não conseguir ou conseguir ali uma liberação, eu posso estar fazendo a inscrição lá no dia do evento? Luana, eu não garanto, vou dizer por quê. São duas pessoas, são dois palestrantes muito procurados, assim, em todas as palestras deles são muito concorridas. Então eu creio que o melhor é garantir logo essa inscrição, até o dia 8, que é na segunda-feira, né? E aí já ficar despreocupado com relação a tentar uma vaga no dia do encontro. Está ouvindo, não é professor? Corre lá, se inscreve. Flávio, por gentileza, suas considerações sinais? Luana, primeiro quero agradecer pela oportunidade de ter estado aqui, e vou começar reforçando o convite que você fez, para os colegas professores, para as colegas professoras, se somarem conosco na construção desse evento, que vai ser muito bonito, eu não tenho dúvidas. E, para concluir, eu quero dizer que a gente precisa se comprometer com a educação pública de qualidade. E para a gente poder construir essa educação pública de qualidade, o ingrediente que não pode faltar é que os nossos alunos e as nossas alunas, eles se sintam reconhecidos, contemplados na escola. E esse evento se justifica por essa motivação. A gente quer construir uma educação plural, em que as pessoas, os nossos alunos, as nossas alunas, se sintam reconhecidos, identificados e valorizados. Com certeza, professor Flávio. Por favor, professor Ednaldo, as suas considerações sinais? Eu vou reforçar também o convite. É um debate, Luana, vou reforçar mesmo, porque é um debate que a categoria é carente. É um debate urgente. Exatamente, esse debate étnico-racial é um debate que você, na nossa formação, inclusive na graduação, a gente pouco vê. Então, essa oportunidade que a gente vai ter aqui, de ouvir o professor Jessen, de ouvir a professora Nilma, pessoas que têm total domínio, né? Total domínio dessa temática, né? E que vai trazer para a gente essa oportunidade de refletir, refletir sobre as nossas ações, refletir sobre a nossa pedagogia, refletir sobre as nossas atitudes mesmo com os nossos estudantes, as nossas ações dentro da escola. Então, eu acho, eu acho assim, primordial. Se naquele dia, por algum motivo, tem um compromisso assim, ou sei lá, pare para refletir. Então, eu peço que pese, pese os dois compromissos. Onde eu vou ganhar mais para a minha formação pedagógica, né? Já que eu pretendo estar na sala de aula e tocar o meu aluno, para que eu possa refletir mesmo sobre essa temática. Para que a gente possa construir na nossa escola uma relação que priorize, né? Que valorize as nossas raízes. Eu tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso. Obrigada a vocês estarem aqui. Obrigada, Silvana. A gente que agradeço. Muito bem, chegamos ao fim dessa deliciosa entrevista, mas o programa continua. Fique agora com o quadro O Direito é Seu, que vai continuar falando sobre a reforma da Previdência. O Direito é Seu. Hoje, vamos continuar falando do assunto jurídico mais comentado em todos os telejornais, que é a reforma da Previdência. Nos programas anteriores, vimos que a reforma da Previdência se propõe a alterar as regras de concessão dos benefícios previdenciários, como também aumentar, em regra, as alíquotas devidas pelos trabalhadores e servidores públicos. E tudo isso com o intuito de gerar economia aos cofres públicos. Desta forma, vimos que os trabalhadores e servidores públicos irão demorar mais tempo para ter acesso aos benefícios previdenciários, receberão benefícios menores e ainda terão que contribuir com valores maiores ao sistema previdenciário. Mas, as mudanças não param apenas nestes pontos. Ainda fica pior. A reforma da Previdência se propõe ainda a fazer a desconstitucionalização das regras de concessão de benefícios previdenciários, que significa retirar da Constituição as regras que garantem os direitos dos benefícios da Previdência, para que uma lei posterior passe a regulamentar estes direitos. Propõe-se também fazer uma outra mudança importante, que é a criação do sistema previdenciário por capitalização, o que é a desconstitucionalização das regras de concessão de benefícios previdenciários. Significa, simplesmente, a retirada destas regras da Constituição, passando as mesmas a serem regulamentadas por leis. E qual o prejuízo que tal mudança pode acarretar para os trabalhadores e servidores públicos? O grande problema de tal mudança é que ela irá facilitar futuras reformas na Previdência, pois hoje, para o governo conseguir mudar as regras da Previdência que estão na Constituição, ele precisa dos votos de 308 deputados e 49 senadores, em dois turnos de votação. E caso estas regras saiam da Constituição, seria necessário apenas os votos de 257 deputados e 41 senadores, em um único turno de votação. Ou seja, irá facilitar futuras mudanças. É sempre bom lembrar que o governo anterior de Michel Temer só não conseguiu fazer a reforma da Previdência porque não tinha os votos dos 308 deputados e 49 senadores. E por esta razão, não pôde alterar a Constituição para fazer a sua reforma da Previdência. Bem, caso seja aprovada a desconstitucionalização das regras de concessão de benefícios previdenciários, as portas ficarão abertas para novas mudanças, restringindo ainda mais o acesso aos benefícios previdenciários. No próximo programa, vamos falar da proposta de implantação de um sistema de capitalização. Bem, terminamos mais um quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe a sua mensagem no site www.sintese.org.br. O Direito é Seu. Gente, presta atenção. Se a gente não acabar com a reforma da Previdência, a reforma da Previdência vai acabar com a gente. Por isso, está mais que na hora de você entrar em contato com aquele seu deputado federal, lembra? Aquele que você votou na última eleição. Diga a ele que se votar a favor da reforma da Previdência, não volta e que você está de olho. Ah, e se você puder, faça isso também com o seu senador. Lembre-se, o seu futuro e o futuro da sua aposentadoria está nas mãos deles. Bem, mas agora vamos mudar de assunto. Vamos ver o que aconteceu na semana. Na última quinta-feira, dia 4 de abril, às 8 horas, professores e professoras da rede estadual da Ative Aposentados, mais uma vez, fizeram vigília em frente ao Tribunal de Justiça de Sergipe. O objetivo foi acompanhar o julgamento da ação judicial movida pelo Sintese contra o Estado, que exige o pagamento do reajuste do piso salarial de 2016. Realmente é muito, como é que eu posso colocar para vocês, de uma forma que todo mundo consiga compreender, não só quem é professor. Mais uma vez, nós viemos para o Tribunal de Justiça na esperança de termos a nossa carreira reconhecida, a nossa valorização julgada pelo Tribunal de Justiça como uma coisa realmente justa, é o que a gente espera. E mais uma vez, a gente chega aqui e é tirado de pauta o nosso processo. Um processo que já é desde 2016, porque o que está sendo julgado hoje, o que seria julgado nesse momento, seria o reajuste do piso de 2016, considerando a carreira do magistério. Mais uma vez tirado de pauta, mais uma vez dizendo aos professores, a gente vai deixar para depois o que é da vida de vocês. A gente vai deixar para depois o que vocês precisam ter assegurado. A gente vai deixar para depois o que é justo para vocês serem valorizados. E aí realmente vem a desesperança, vem a frustração. Essa é a palavra. É a frustração de mais uma vez ter vindo para o Tribunal de Justiça, esperado a justiça ser feita com a nossa valorização, com o nosso respeito, com a nossa dignidade. E mais uma vez o adeamento foi feito. Há uma expectativa muito grande em torno das ações que o Sintese impetrou na Justiça, na garantia do reajuste do piso na carreira. São duas ações. Essa ação, que já foi para a pauta pela segunda vez, é uma ação judicial que nós entramos cobrando que o governo do Estado pague o reajuste do piso de 2016. Ele estaria na pauta no dia 28 de janeiro, e aí foi retirado de pauta. Isso causa uma certa frustração da categoria, porque você fica numa expectativa muito grande. Nós tínhamos a informação de que voltaria para a pauta hoje. Isso novamente é a expectativa, a vigília, de que os desembargadores julguem direito o que é legal. Porque reajuste de piso na carreira é lei. Está na lei nacional, está na lei do piso. A carreira do magistério também é lei, e ela está resguardada num plano de carreira. Então, assim, hoje, mais uma vez, foi retirado de pauta, e a gente sai daqui já com nova data de luta. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os professores e professoras da rede estadual. 25 de abril tem vigília de novo. Então, professores e professoras, 25 de abril estaremos de novo na porta do Tribunal de Justiça, para cobrar que seja garantido o nosso direito de reajuste. Conquistar esse reajuste de 2016 é a conquista do direito. E ele, naturalmente, precisa se estender a todos os anos que o governo não pagou reajuste de piso. É uma ação extremamente importante para nós. Portanto, mais uma vez, volto a conclamar. Vigília no Tribunal de Justiça no dia 25, e em todo e qualquer momento que o debate do direito do piso na carreira do magistério for colocado em pauta. Só para lembrar, o reajuste do piso salarial do magistério é garantido pela Lei Federal 11.738, barra 2008, que prevê que professores e professoras da rede pública de todo o Brasil devem ter, anualmente, sempre no mês de janeiro, assegurado o reajuste do piso salarial na carreira. O Aconteceu na Semana vai ficando por aqui, e nós também, prometendo voltar no próximo sábado. Esperamos você. Boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.